Ah então eu não tenho outro vai ver né tá tudo certo tá sendo apresenta na TV é o super pop é as quartas e eu vou começar a fazer agora um programa de namoro na ao sábado vai ser bem legal cara isso vai dar muito certo não é muito legal programa tô super empolgada é bem legal mas tu já fez alguma coisa assim nesse sentido antes não mas já tá tão já apresenta 20 anos não deve ser qualquer coisa não deve ser muito difícil ao vivo né tipo eu fiz programa ao vivo muito tempo então quanto o super pop era ao vivo durante uma época 17 anos só na sexta que forma como que ele surgiu a ideia do super pop aí já não sei porque eu quando eu cheguei já tava pronto eu adriane Galisteu não é que eu sou mais velho que tu então tá certo então eu tava lá vendo tá entendi então é um programa com a tradição já na TV na realidade acho que ficou só sete meses e aí depois ficou a Fabiana Saba e o o Mesquita lá o não foi o Otávio Otávio e aí estavam substituindo e eu tava morando Nova York aí eu fiz um me chamaram para vir fazer um teste aí acharam engraçado que não entendia nada que tava acontecendo eu digo não entendia nada é porque eu não estava fazendo parte da cultura no Brasil eu tava morando fora já tinha um tempinho então obviamente você fica meio fora do que tá acontecendo aqui você tá fora inclusive outra realidade um tempinho um tempinho 16 anos morando na Europa uma tempão né então eu tava meio assim não sabia muito bem que tava acontecendo na realidade que tava então e eu sou bem engraçado então acho que discutiram eu adorei fazer eu adorei eu adoro super pop foi a primeira vez você foi lá se já curtiu já foi da hora então não a primeira vez que eu fui eu tinha acabado de chegar de viagem e eu fiquei eu nunca tinha apresentado nenhum programa então me deram o microfone não sabia nada realmente nada e eu eu fiz e eu achei não não gostaram porque tava tipo completamente fora da casinha não sabia o que tava acontecendo nunca apresentei um programa a gente naquela faz um podcast aí Oi e só que aí eu acho que viram e eu acho que acharam legal o fato de eu conseguir reverter as situações aí eu também já fiquei esperto na primeira vez que eu fiz eu vi onde eu errei e falei ah se eu tiver a chance quando eu voltar vou fazer diferente aí me chamaram de novo aí eu já tava preparadíssima tava fiada a única coisa que eu me lembro que tocou um telefone no meio que eles faziam várias coisas tinha plateia imagina se nunca apresentou um programa tem plateia aí tocava um telefone e falava alô leva pra cima eu nunca me esqueço disso alô onde está o telefone e eu tinha muita dificuldade em olhar pra câmera eu achava aquilo muito tenso é não é é pô é difícil também eu quando comecei a fazer meus videozinhos no meu quarto olhar para câmera assim não é um é parece que não te olhando é você não tá mais sozinho de verdade né e aí depois se acostuma também como tudo na vida costume depois se acostuma é muito difícil não olhar se tem uma câmera normalmente eu tô falando com ela e aí se você não pode falar quando você conversar com ela você fala meu deus aí oi 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 e aí e aí e aí Obrigado.